Música 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 E salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3 Com ele General Caesar Galera esse belo personagem Esse belo cosplay Que eu fiz aí Para homenagear Esse filme que foi de sucesso Planeta dos macacos É isso aí galera É General Caesar Aqui no Dark Souls 3 E vamos encarar mais outro Boys, chegamos aqui Nos diáconos das profundezas Bom, vamos que vamos Eu acho que eu devo mudar A parte de baixo galera As perneiras Eu devo mudar as perneiras Eu estou utilizando aqui Calça de trabalhador Mas eu acho que eu vou utilizar aí Uma outra Outra calça aí Beleza galera Então vamos que vamos Vamos partir Para mais um boy Vou chamar aqui Os escravos Aqui humanos Eita os escravos Eita os escravos aqui Para me ajudar Nessa peleja Galera Para me ajudar Nessa peleja E vamos ver o que vai dar aqui Vamos lá Vamos partir Mas antes disso Lembrando galerinha Não esqueça daquela Chinelada No joinha Da extra Aquela chinelada Deem aquela chinelada No joinha Que puder compartilhar Meu canal Chamar os amigos Para virem conhecer Se inscreverem Eu agradeço Galera Beleza Então vamos partir E vamos ver o que vai dar Já que eu nos gastou Eita Eita Calma aí Bicho Tá chato O outro saiu Eita Nós Virando que é mais Complicadinho Galera Olha Esse gordo É chato Pra caramba Mata esse bicho Primeiro Boa Caramba Quem que tá sacando Solumei a pessoa Pronto É agora Não é esse Esse aqui Ah Marcou o bicho errado Fala sério Marcou o chefe Bicho Que coisa Eita Nois Tá difícil Eu disse como Aqui no bicho errado É isso Ih Alguém morreu Nossa parceira Morreu Escrava Vamos Vamos Passar Esse cara Pra lá Ai Gordela Gordelinha Esse Gordelinha É muito Chato Ele é muito Chato Aê Eita Nois Eita Nois Isso aqui É chato Já Quando eles Vem Vem Bando Ali não Quando junta Você É garante Difícil Mas tá aí Galera Mais uma Vitória Do General Cisa General Cisa Pouso de vitória General Cisa Vai ser Essa Ô Beleza É isso aí Galerinha Mais um Boa De derrotada Aqui no Jogo Dark Souls 3 E Vambora Vamos Partir Pro próximo Eu volto Galerinha Com mais Um Vídeo Beleza Valeu E Fui